Let's dance! Eu danço na chuva, eu danço no mar Eu danço pela rua, em qualquer lugar Eu danço no ritmo que a noite me leva Eu danço pra enfeitiçar Come on! Let's dance! La 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 Let's dance! La 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 Quando se cansa O corpo não quer mais parar A pista inteira vira festa E a noite nunca mais vai terminar E me tira essa alegria O calor e a fantasia Veja seu corpo mergulhar de vez Uma tchá-tchá-tchá na bamba Umas, aos, um, um som que eu zamba Venha usar com a gente agora Um, dois, três! Eu danço na chuva, eu danço no mar Eu danço pela rua, em qualquer lugar Eu danço no ritmo que a noite me leva Eu danço pra enfeitiçar Come on! Let's dance! Quero curtir Gosto quando a noite cai Vem comigo nessa dança Se você quiser me conquistar Me tira essa alegria O calor da fantasia Me deixa seu corpo mergulhar Uma tchá-tchá-tchá-la-bamba Uma sal que um samba Vem dançar com a gente agora Um, dois, três Eu danço na chuva, eu danço no mar Eu danço pela rua, em qualquer lugar Eu danço no ritmo que a noite me leva Eu danço pra entendiçar Vamos, vocês! Lá, 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 lá Vamos, dois, três Vem, dois, três Lá, 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 lá Vem, dois, três Vem, dois, três Vem comigo nassas Eu perdi essa alegria, o calor e a fantasia E deixei seu corpo mergulhar de vez Uma tcha-tcha-tcha, uma bomba Uma salsunza, um samba E dançar com a gente agora, um, dois, três Eu danço na chuva, eu danço no mar Eu danço pela rua, em qualquer lugar Eu danço no ritmo que a noite me leva Eu danço em degreesар Como vocês? Vamos lá! Você? Como vocês? Eu danço na chuva, em qualquer lugar Eu danço em degreesar Eu danço na chuva, em qualquer lugar Não posso me identificar No amor, let's dance!